Fala galera, eu sou o Paulo e hoje vem falar sobre a loção hidratante Isgin Ureadin Loção 10, que ele contém 10% de ureia. Ureia, gente, para quem não conhece, é um composto da indústria farmacêutica, que é muito utilizado para hidratação de peles muito secas, em creme de pés e de mãos. Então, esse creme você pode, e ele se dá muito bem com pés e mãos também. Ele alivia aquela sensação de pele repuxando quando a pele está muito seca. Ele promove uma hidratação e proteção intensiva por até 24 horas? Sim. Sabe aquela pele muito ressecada que fica branca? Em duas aplicações, acabou a pele branca, tá? Ele é hipoalergênico, ele tem até o cheiro dele, gente, é um cheiro quase que imperceptível. É gostosinho, é fresquinho, mas é quase que você não sente. E ele é testado dermatologicamente, ou seja, os riscos de lhe causar alergia são super baixos. Ele é caro, mas ele vale a pena por esse motivo. Só que assim, gente, eu também não desmereço cremes mais baratos, cremes da Avon, por exemplo. Por quê? Porque a partir do momento que tem qualquer princípio hidratante, você usando uma, duas, três, quatro vezes ao dia, seja lá quantas vezes for necessário, você vai adquirir uma hidratação para a sua pele. Então, você não necessariamente precisa investir num creme caro, a não ser que seja para um devido tratamento. Igual esse daqui, ele serve para tratar algumas espécies de dermatites que não tenham formado feridas ainda. Você não pode passar em pele irritada. Mas naquelas descamações de dermatite, você pode usar sem problema e sem risco de alergia. Tá bom? E este sem risco de alergia, gente, eu vou reformular para vocês, porque ele é hipoalergênico e testado. Só que talvez em alguma pele ele não se adapte. Mas muitos dermatologistas passam ele para tratar algumas dermatites, algumas escamações da pele. Então, cada pele é uma. Se ele causar alergia, suspenda o uso. Até o próximo vídeo, na próxima live. Tchau, tchau!